O que é que está aqui fazendo? Estou no Lula de Melo. Tem piada? Também eu... Espero que esteja a gostar. Ainda não começou. A mim ninguém não. Jorge Silva Melo e os Artistas Unidos apresentam Vidas Íntimas, uma comédia clássica e sofisticada de Noel Cowart. A peça narra circunstâncias do casamento e do divórcio numa análise cínica e aparentemente descomprometida das relações através da história de um casal elegante e moderno.